Nós queremos continuar a perseguir a economia de recursos públicos, dar maior celeridade aos processos, portanto aumentar a produtividade do poder judiciário do Rio Grande do Norte. Também temos como meta a contratação, nomeação de 49 juízes, já que concluímos o processo de seleção, o concurso público e também a realizar a licitação para a construção da nova sede lá na cidade da Esperança. São essas, portanto, as principais metas, os principais objetivos que a administração do poder judiciário se propõe agora para o ano de 2016.